Bom dia a todos, gostaria de agradecer o convite do professor Alzi, é sempre um prazer estar aqui na UFSCar, uma cidade bastante prazerosa. Além disso, eu fiz o meu doutorado na química, então sempre me sento bastante em casa quando eu vou para o meu departamento de química. Bem, o que eu decidi trazer aqui hoje é um pouco do que a gente vem trabalhando lá no laboratório lá na Fiocruz, dentre as diversas linhas de trabalho da gente, eu decidi hoje falar um pouco sobre a malária. Não é uma doença de relevância global, mas que também tem um aspecto, um apelo muito grande aqui no Brasil, porque nós temos malária. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um pouco a vocês, como o próprio doutor Alzi falou, na Bahia não é só o carnaval, a gente também faz pesquisa, a gente também trabalha. Aqui é o centro de pesquisa no qual eu trabalho, ele é uma unidade regional da Fundação Oswaldo Cruz, é o centro de pesquisa Gonçalo Moniz, isso aqui também tem a área de lazer, mas toda essa parte aqui que são os laboratórios. O centro onde eu trabalho, ele é dividido em 11 laboratórios, esses 11 laboratórios em geral tem a composição mínima de 3 a 4 pesquisadores e são laboratórios com linhas de pesquisa bastante amplas. Temos desde laboratórios de virologia até laboratórios que estudam, por exemplo, doenças genéticas ou mais essa parte de epidemiologia e monitorar o surgimento de novas doenças. É evidente que a pesquisa só faz sentido se também temos a formação de recursos humanos, então, além dos 11 laboratórios, nós temos também a formação de recursos humanos, tanto temos a pós-graduação lá do Censo. Todos os anos oferecemos cursos gratuitos para estudantes, tantos estudantes da própria Fiocruz, como também estudantes de outras instituições e, de uma maneira mais regular, nós temos o curso de patologia, que é um dos melhores cursos no Brasil, nível 6, e temos também, mais recente, o curso de biotecnologia. Além dessa formatação do centro, nós temos também as plataformas tecnológicas. E nada mais é do que, de uma maneira bastante comparativa, seria a central analítica da gente. Então, a maioria dos equipamentos que nós temos são multi-usuários, temos também a parte do biotério, o setor de processamento, então, temos toda essa infraestrutura multi-usuário no qual permite a gente desenvolver as pesquisas. Apenas uma indicação sobre o nosso centro. De fato, a maior parte das pesquisas desenvolvidas no centro, como a gente pode ver aqui, envolve pesquisas com parasito. Mas temos também outras linhas de pesquisa, talvez eu poderia destacar que a parte de pesquisa com bactéria e com vírus está tendo um leve crescimento, então, mostra que o centro tem uma excelência, tem algumas linhas consolidadas, mas também tem outras linhas no qual estão sendo desenvolvidas mais recentemente e que têm importância. Atualmente, são 33 pesquisadores, dois especialistas, sete tecnologistas que trabalham, que são coordenadores dos centrais, dos laboratórios multi-usuários, dos equipamentos multi-usuários. Temos quatro pesquisadores visitantes com bolsa interna da própria Fiocruz. E atualmente, temos 11 pesquisadores colaboradores, em geral, são pesquisadores que têm vínculo com outra instituição e estão lá no período sabático. Ano passado, nós publicamos, o centro publicou 97 artigos, no qual o autor para correspondência é do centro e esperamos que esse número aumente, uma vez que o número de pesquisadores aumentou do ano passado para cá. Então, esse é basicamente o panorama atual do nosso centro. Mais especificamente, eu estou trabalhando no laboratório de engenharia tessidual e imunofarmacologia, conhecido como LED. Esse laboratório foi fundado em 99 pelo professor Ricardo Ribeiro, que era professor daqui da Faculdade de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina. Ele fundou o laboratório, por observar que lá no chão da Bahia a gente tinha uma carência de um laboratório mais voltado para essa parte de farmacologia. Então, o centro já tinha outras pesquisas, mas não a parte de farmacologia. Então, ele fundou o laboratório, atualmente a coordenadora é a doutora Milena e a formação atual do laboratório, nós temos, além da coordenadora, nós temos mais quatro outros pesquisadores, cada um com as suas linhas de pesquisa bastante definidas. Então, atualmente o laboratório tem uma gama muito grande de ensaios farmacológicos que a gente tem condições de fazer. Mas, novamente, de fato, o carro-chefe do laboratório são as doenças infecciosas. Porque, bem, a transição já do centro, pesquisas com doenças infecciosas e também porque tem uma importância muito grande aqui no Brasil. O clima tropical aqui no Brasil favorece que a gente tenha o surgimento de doenças infecciosas, um desses parasitos aqui. O tecruz causa doença de chagas, leishmania, que é bastante comum aqui no Brasil, causa um conjunto de doenças conhecido como leishmanioses e a própria extossomose, que é um problema grave devido à falta de boas condições de higiene em algumas partes do Brasil. Então, esse aqui é o principal carro-chefe do nosso laboratório. E quando eu me juntei ao laboratório em 2012, a doutora Milena pediu para que eu ficasse mais envolvido com a avaliação farmacológica. Ou seja, a maioria das doenças tropicais é necessário a gente melhorar o tratamento. A maioria dos fármacos disponíveis para essas doenças tropicais, eles são inadequados. E especificamente eu venho trabalhando com essas três doenças, a leishmaniose, a malária e a doença de chagas. E hoje eu decidi trazer para vocês um pouco, falar um pouco sobre a malária e um pouco do desenvolvimento de fármacos que a gente vem trabalhando aqui em colaboração com o grupo do professor Alzi. E nesse slide aqui eu resumo o que a maioria da população sabe sobre malária. Todo mundo sabe que malária é transmitida por um mosquito e todo mundo sabe que malária causa febre. Infelizmente a situação é muito mais ampla. A malária não só causa febre, causa muitas outras complicações, outros sintomas, o qual pode levar o paciente a óbito. E é a doença infecciosa que mais mata no mundo. E embora a transmissão seja feita por apenas um único mosquito, uma única espécie, esse mosquito tem uma resistência, tem uma capacidade de se adaptar ao ambiente que faz com que há mais de 100 anos nós temos malária de uma maneira contínua no Brasil, na África e na Ásia. De fato, o cítulo do parasito, do plasmódio, ele é bastante complexo. É incrível que o parasito, tanto quando ele está no mosquito, como quando ele está no paciente, no mamífero, ele consegue se dividir, se multiplicar, se dividir. Ele pode se diferenciar em diversas formas. Então, eu poderia contar que somente no humano nós temos oito formas evolutivas do parasito. Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar e, consequentemente, completar o cítulo e se alastrar. É por isso que é uma das doenças mais endêmicas do mundo inteiro e mais difíceis de ser controladas. Aqui, nesse mapa aqui, mais ou menos cinco anos atrás, mas ele ainda reflete bem a realidade. Nós observamos que quase a totalidade da África representa um risco de transmissão. Na Ásia, quase toda essa Ásia, principalmente o Sodoeste da Ásia, são regiões de transmissão e de grande prevalência da malária e também no Brasil. Há pouco, eu estava conversando com o Caio, dizendo que o Brasil realmente tem malária. A gente, muitas vezes, não escuta tanto porque não é uma forma tão grave. A forma mais grave de malária que nós temos é na Ásia e depois na África. Isso não significa dizer que não haja mortes, que não haja complicação. Há sim, muitos pacientes, principalmente crianças, têm complicações devido à malária. Você tem, sim, uma taxa de óbito que ocorre no Brasil. É evidente que, por ser em uma região mais isolada, a doença fica um pouco mais limitada naquela região, mas não significa dizer que o problema da malária está resolvido ou que seja de importância secundária. Ele tem uma... as espécies que causam malária no Brasil podem, sim, levar à complicação e, consequentemente, é um problema de saúde pública no Brasil. Aqui é apenas, para não assustar vocês, mas aqui é apenas uma lista de citomas comuns. A maioria dos pacientes desenvolve anemia. Essa anemia, pelo fato de você ter uma anemia muito grave, porque os seus lóbulos vermelhos estão sendo lisados, você começa a ter um número grande de proteínas que estão na circulação. Essas proteínas, consequentemente, sobrecarregam os rins. E aí você começa a ter problemas renais. Além disso, você começa a ter problemas na vasculatura. Você tem trombose e, consequentemente, você pode ter convulsão e o coma. Esse daqui é o cítulo mais comum e, talvez, eu poderia dizer, mais clássico na malária. Você pode ter também malária hepática, malária cerebral, malária placentária e ter transmissão para o recém-nascido. Para o tratamento dessa doença que é tão agressiva, é lógico que nós temos um arsenal terapêutico muito grande. Eu acho que todo mundo aqui tem formação de química. Talvez estejam acostumados com a quinina, que é um produto natural, bastante antigo e talvez seja um dos primeiros fármacos a ser utilizado pela civilização moderna. Então, nós temos todo esse arsenal aqui terapêutico disponível para a malária. E aí vocês poderiam perguntar, poxa, mas será que ainda é necessário desenvolver mais fármacos? Você estava mostrando aqui um número grande de fármacos. É sim. Porque a malária é uma doença tão global, de uma amplitude tão grande, que a diversidade dela é muito grande. Você tem regiões na África, regiões na Ásia, no qual nenhum desses medicamentos hoje em dia mais funciona. Então, o problema de resistência, o problema de você ter pacientes que desenvolvem forma cutânea, pacientes que desenvolvem malária cerebral e nenhum desses fármacos aqui atuam. Então, é uma diversidade material tão grande, essa doença, que é sim, você tem muitas necessidades por novos fármacos. Aqui é um painel geral mostrando que a maioria dos fármacos que existem, eles atualmente só atuam nessa forma aqui, que são os trofosoítos, que estão dentro das hemácias. Enquanto que outras formas do parasito, que também são importantes, alguns deles ou não têm fármaco atualmente disponível, ou simplesmente o tratamento é ineficaz, como por exemplo, gametócitos, esprozoítos. Então, existe sim uma grande gama de formas evolutivas do parasito, no qual atualmente ainda não há fármacos disponíveis. Uma das características importantes do parasito que tem sido utilizado para desenvolver fármacos é a questão da relação parasito-hospedeiro. Isso aqui, muitas vezes, as pessoas acham que é um desenho, mas isso aqui é uma microscopia eletrônica mostrando como o parasito é capaz de digerir as proteínas da hemácia e o grupo M, que é presente na hemoglobina, ele consegue cristalizar em uma substância, que é a hematina, no qual não é tóxica e ela vai acumulando no parasito. Você vê que o parasito consegue digerir toda a hemácia e formar esse material aqui e armazená-lo sem nenhum dano para o parasito. Isso aqui tem sido uma etapa-chave no desenvolvimento de fármacos. As cloroquinas e muitas quinolonas, elas atuam justamente nesse processo de cristalização do grupo M em direção à hemozoína. Então, sabe-se que a cloroquina, ela interrompe essa organização cristalina da hematina e, uma vez que o parasita não consegue mais se livrar do grupo M, ele acaba perdendo sua viabilidade celular, porque o M é tóxico para o parasito. Isso tem sido um dos principais mecanismos de ação. Acho que isso aqui é bastante comum para vocês. Tchau, tchau.